Estamos de volta e você que está do outro lado, preste atenção nessa dica de moda e de economia para você que está querendo ganhar uma renda extra. Você que gosta de ficar na moda vai se encantar pelas coleções exclusivas dos catálogos Hiroshima. E nessa edição especial de aniversário, você vai encontrar mais de 5 mil produtos de excelente qualidade e preços incríveis. Como, por exemplo, esse vestido que a Nayana está usando. É um vestido rosa, bem clarinho, aquele chamado Kid Color, que você pode ir para qualquer lugar, ir para o shopping, bem fresquinho e tem um detalhe em renda no busto. Lindo e cabe em qualquer lugar. Agora o meu vestido, esse aí eu adoro. Ele tem esse babadinho que é um peplum e tem uma golinha que parece uma camiseta, olha só, com manguinha curta. E aí forma um vestido lindo e você vai arrasar. Esse é o meu predileto. Aumente sua renda sendo uma revendedora. Os catálogos são grátis e você ganha 20% de desconto em todos os produtos que você vender. Peça já os seus catálogos pelo telefone DDD92, viu? 32324570 ou pelo site hiroshima.com.br. Hiroshima, uma relação de respeito com você. Ainda ganha um dinheirinho, né? Olha, gente, para, vamos dar um beijo. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade hoje, Laurinha está fazendo um ano. Olha, Laura, filha da nossa querida Paulinha e do Ademir, que são essas duas pessoas maravilhosas que tem um café ali na esquina da Coronel Teixeira, junto com o Lucilas. Aí essa foto é uma foto que a Paulinha me mandou, mas elas estavam lá no aniversário da Emanuele. Mas não é Emanuele, é a Laura. A Laura é essa de vestido de bolinha, que está aparecendo aí na foto. E você que tem do outro lado está vendo aí. Parabéns, Laurinha. A tia adora, tá? Um grande beijo, feliz aniversário. Aí, Paula, reserva aquele pedacinho de bolo, né? Porque aí amanhã, na passagem, já pego lá o pedaço, já trago aqui para o pessoal para a gente poder filar aquela boia. 11h16, olha só, gente, a Liga Amazonense contra o Câncer, LAC, que presta assistência a cerca de 2 mil pessoas, que fazem tratamento contra a doença, contra o câncer, na Fundação Secom, está precisando de doações. Está pensando que é fácil manter uma casa que dá assistência a pessoas doentes? Não é fácil. São 11h17min, a gente acompanha na reportagem. O prédio é novinho, inaugurado há apenas um ano, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Mas falta verba para que os serviços da LAC possam ser prestados às pessoas que sofrem com algum tipo de câncer. Se a estrutura aqui da LAC estivesse funcionando 100%, daria para hospedar pelo menos 40 pessoas de uma vez só, entre pacientes e acompanhantes. O problema é que com a crise, as doações reduziram em pelo menos 30% e as despesas mensais aqui ultrapassam os 200 mil reais. Os quartos estão vazios porque faltam recursos. A cozinha não funciona. Na sala de cinema, há apenas lugares vazios com uma parede sem tela. Na área de entretenimento, a LAC recebeu doações de livros e revistas. Mas a parte de informática ainda está vazia. Na enfermagem, não há medicamentos. E hoje, 2 mil pacientes dependem da Liga Amazonense contra o Câncer. Então, nós estamos precisando que as pessoas que estão nos assistindo se sensibilizem e contribuam com a Liga Amazonense contra o Câncer. Ou então, se não confiam, porque, na realidade, muitas pessoas desconfiam das ONGs que venham nos fazer uma visita, que venham conhecer nossos projetos. Na sala de telemarketing, as telefonistas buscam doações. Oi, dona Maria, tudo bem com a senhora? Aqui quem fala é Rosiane da Liga Amazonense contra o Câncer. A senhora quer fazer uma doação. E dona Dulcinea atendeu aos pedidos. A dona de casa não tem histórico de câncer na família. Ainda assim, decidiu doar. Eu gosto de ajudar, entendeu? Eu gosto de ajudar. Eu podendo ajudar, eu ajudo. Meu filho também ajuda, né? Eu sempre dou. Quando não dou para um canto, eu dou para outro. Agora que eu fiz um cadastro, não é para me doar, entendeu? Mesmo com poucos recursos, a LAC custeia moradia para pessoas que chegam do interior e até de outros estados. São 25 quartos alugados. Também há serviço de transporte para os pacientes até a Fundação Secom. Distribuição de fraldas, materiais de higiene e 400 cestas básicas por mês. Entre os beneficiados, Claudinei. Há um ano descobriu o câncer na bexiga. Morava em Novo Airão e teve que vir a Manaus para fazer o tratamento. Fiquei 14 dias internado lá. Também, em partes, também me ajudaram porque eu não tinha para onde ir, né? E aí, chegamos a... Começamos até a ajuda da LAC. Aí, conseguimos um lugarzinho para a gente morar, né? E a LAC também nos ajuda com a cesta básica. O mais difícil para ele foi ter que parar de trabalhar. O mais difícil é, assim, não poder fazer o esforço físico muito grande e trabalhar, né? Porque se eu fizer esforço físico, assim, começa a ter sangramento na urina. E é muito sangramento, a urina fica realmente o sangue vivo mesmo. 10 mil pacientes fazem tratamento na Fundação Secom. E quem quiser ajudar a Liga Amazonense contra o Câncer, basta ligar para os telefones que aparecem na tela ou acessar o site. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e pode salvar vidas. E, olha, gente, a Marília, ela disse aí na entrevista que ela deu para a Mariana Rocha, né? A Marília Muniz, que é a coordenadora lá do LAC. Ela diz assim, se você desconfia, colabore aqui, né? Traga aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, assim, muito importante. Quando a gente está na rua, que a gente pensa, assim, que tem uma pessoa pedindo dinheiro ou coisa parecida, a gente pensa, ah, eu vou dar esse dinheiro, ele vai beber com esse dinheiro, vai fazer alguma... Na dúvida, fique do lado da luz. Na dúvida, dê, faça a sua parte. O que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro já é problema daquela pessoa. E ainda mais quando a gente vê um trabalho de muito tempo, como é o LAC, a Liga de Assistência, né? A Liga Amazonense contra o Câncer, que a gente já vê esse tempo todo aí na casa, fazendo esse trabalho. Tem que desconfiar de quê, minha gente, quando é para colaborar com o LAC? Não tem que desconfiar de nada. Então, não quer dar o dinheiro? Dá a cesta básica, as empresas, principalmente, que têm aí um lucro melhor, um lucro maior. Colabore com essas pessoas que estão doentes. Porque a gente doente, na nossa casa, já é difícil? Imagina a gente doente fora da nossa casa, sem ter dinheiro para pagar, o lugar que a gente tem para ficar, sem ter o dinheiro para comprar o remédio e sem ter alguém para ficar com a gente. É difícil, é muito difícil. Então, antes que a gente se veja nessa situação, para poder experimentar o sofrimento dessas pessoas, vamos colaborar para a gente aprender pelo amor e não aprender pela dor. Crianças carentes de bairros, na zona norte de Manaus, vão receber brinquedos no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. A iniciativa é de um soldado da Polícia Militar, que recebe as doações e também faz as entregas. Vamos ver. No pátio da Companhia Interativa Comunitária, 26ª SICOM, na Zona Norte, brinquedos arrecadados por policiais militares. O destino deles é para 250 crianças carentes dos bairros Santa Etelvina, Viver Melhor e Monte das Oliveiras. Elas vão receber os brinquedos no dia 12 de outubro. Este soldado diz que a campanha para arrecadação de brinquedos usados já dura seis anos e surgiu depois que ele e outros PMs vivenciaram situações de extrema pobreza nesses bairros. Teve uma ocorrência que nunca saiu da mente, foi uma vez que a gente foi no hip-rap, atendeu a ocorrência de briga de casal, e tinha duas crianças. Uma estava brincando com esses carrinhos de madeira que geralmente eles fazem, eles inventam para brincar, e a outra estava comendo um pedacinho de osso, de galinha, bem já acabado. Então aquilo nos tocou, porque nós como policiais somos também pais de família e sentimos isso. Então a gente, para fazer um dia mais especial para essas crianças, a gente inventou essa campanha aí. As crianças também vão receber lanches no dia da campanha. E nossa equipe foi conhecer uma das famílias beneficiadas, é a de seu marciano, sucateiro, 62 anos de idade, que se emocionou ao ver os filhos ganhando presentes pela primeira vez no ano passado. Sucado não dá para comprar brinquedo mesmo para as crianças, né? Porque o pé, o açúcar é muito barato, e dava a pena, me deu para eles aí, no dia das crianças, para eles tudinho, e foi uma boa para eles, porque eles não tinham, né? Então aí eu brinquei de um deles aí. Foi uma felicidade. Foi, para eles foi uma felicidade, e para mim também, né? Porque eles não têm, eu não podia comprar. As crianças garantem, jamais vão esquecer. Eu nunca canhei uma boneca assim, agora eu canhei uma boneca, E eu estou feliz, você está vendo. E você gosta desse coelho? Aham. Ficou feliz? Sim. Eu ganhei um carro que eu gostei, então é muito bonito. Gostou do carrinho? Uhum, sim. As doações podem ser feitas até o dia 11 de outubro, por meio dos telefones que aparecem no seu vídeo. O próprio soldado vai ao local buscar os itens que serão distribuídos no mês que vem. Aquele brinquedo que está jogado ou esquecido no cantinho de casa vai, com toda certeza, fazer muitas crianças felizes. E não é só o brinquedo que está jogado, é aquele brinquedo que a criança, você tem que conversar, né? Quer dizer, meu amor, você tem tantos, tem gente que não tem nenhum. Vamos fazer uma doação, já para ensinar para as crianças, por meio do exemplo, e para ensinar por meio do trabalho, de botar a mão na massa, que a gente pode ser colaborativo, que a gente pode dividir o que a gente tem. Isso é extremamente importante. 11 horas e 24 minutos, vamos aprender a fazer comida saudável? Tudo bom, Ed? Tudo bem, Márcia. Eu já estou com vontade de comer esse coco, eu estou com uma fome, uma hora dessa, dá uma fome, gente. Pessoal, eu tomo café 6 horas da manhã e não come mais nada e fica uma luta. O que você vai ensinar para a gente hoje? Olha, gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês um leite vegetal e nós espalhamos aqui o coco para vocês aprenderem a fazer um leite de coco, que é super cheio de fibra, viu, Márcia? Bem nutritivo. Gordura boa. Gordura boa, isso mesmo. Aí nós vamos ensinar uma receita super fácil. Com essa receita, nós vamos aí no decorrer dos outros programas ensinar o que fazer com ela, né? Ah, eu já quero dar uma dica hoje, porque eu adoro leite de coco, eu consumo quase nada de leite, né, mas consumo leite de vez em quando, adoro leite de coco. Então no próximo bloco você vai aprender a fazer esse leite de coco e eu vou dizer com o que eu consumo leite de coco lá em casa. Não vou dizer agora não. Tá certo, então. É uma super dica para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hein? Daqui a pouco a gente vai saber. Sabe o que eu gosto da Ed, quando a Ed vem aqui? Que ela vai se dando aos pedacinhos, depois ela junta tudo, dá tudo certo no final, né, Ed? É, tudo certo aqui. Receita super prática e fácil, né? Todo mundo pode fazer em casa. Esse lequidificador vai ficar tão bonito lá em casa. É. É, vai ficar lindo lá em casa. 11 horas e vinte, daqui a pouco eu volto aqui contigo, hein? 11 horas e 26 minutos. Minha gente, olha só, sabe o que vai ter também no domingo aqui na cidade? Sabe aqueles fenômenos? Aqueles fenômenos do YouTube aí que você fica louco pra ver? É, tem recado. Olha só quem vai te dar o recado agora. Carlinhos Maia. Fala aí, Carlinhos. Meu povo de Manaus, olha só quem está chegando aí pra fazer um show lindo pra vocês. Tá indo se divertir bastante, ri demais. Então avisa todo mundo que eu estou chegando. Manaus. Menino, é a primeira vez que eu conheci Manaus, viu? Estou doido, estou ansioso. Dá, chama o povo, vai aí pra mamãe. Você não vai não, viu? Vou sim, viu? Vai, vai aí, Fedoreta. Pra onde? Vai aí, hein? Diga o povo de Manaus que a gente vai pra lá. O que? Manaus. Vamos chegando. Quem vai estar aqui no domingo e quem vai conversar com a gente sobre aí os ingressos e tudo é a Silvana Gomes da Brasil.com que vai conversar com a gente e vai estar onde, Silvana? Olha lá, bom dia. .com eventos, ô meu Deus. Vai estar onde? Bom dia, Marcia. Carlinhos Maia, o fenômeno da internet, vai estar nesse domingo no Estúdio 5, a partir das 19h. E os ingressos você pode adquirir na Loja Lacoste, no Manauara, Loja Leves, no Amazonas Shopping e também Leves no Manauara, bilheteria do Estúdio 5 e pelo site da Lua Ingressos. Ainda temos ingressos disponíveis, então o fenômeno vai estar e você não pode perder. O fenômeno, né? O fenômeno Carlinhos Maia. Olha, gente, todos os endereços digitais para você poder obter o ingresso, está aqui na sua tela. Você pode seguir também o Instagram, arroba .com eventos, .com eventos, Manaus. E o telefone para contato é o 992780626. A gente tem um par de ingressos para você que tem do outro lado para já ir para o show do Carlinhos Maia que vai acontecer no domingo e você faz a foto, manda para o WhatsApp e a produção vai escolher a foto mais legal, mais criativa. Olha aí, você está vendo aí agora, aproveita para tirar foto nessa hora, viu? Aproveita.com eventos sempre vem aqui trazendo esses fenômenos digitais, trazendo muitas novidades para a gente, oportunidades que a gente tem de olhar no olho aí desse pessoal que faz muito sucesso na internet, né Silvana? O que mais que tem de novidade que a .com está trazendo? Por enquanto, a gente só está trazendo o fenômeno que vai acontecer, mas a gente vem, vai aparecer mais vezes nesse programa. Aí você sempre vai vindo, né? É, trazer mais promoções e a gente vai trazendo os fenômenos e muitas novidades. E diz de novo onde é que compra os ingressos? Devagarzinho. Tá, devagar. Que nem eu consegui, eu esqueci o nome aqui. Vai lá. Os ingressos você pode adquirir na loja Lacoste, no Manauara, loja Leves, no Manauara e Amazonas Shopping, bilheteria do Estúdio 5, que é bem pertinho daqui, e pelo site da Alô Ingressos, gente. Ainda tem ingressos disponíveis e você não pode perder. É alôingressos.com.br? Isso. Coloca o site aqui, por favor, quem está na nossa tarja hoje, é o Jonathan Zé, que está aí na tarja. Alôingressos.com.br. Você também pode comprar o seu ingresso pelo site, porque hoje essa conveniência é um chamado para a gente, né? Tem muita gente que quer ir para o show, mas não quer, mora lá na Zona Oeste, não quer ir lá para a Zona Sul, que é onde fica o Estúdio 5, vai comprar pelo site, que o site também está vendendo. Mas já sabe que também pode ir no Manauara, no Amazonas Shopping também tem, né? Na Leves lá do Amazonas Shopping. Do Amazonas Shopping, tem a Leves do Amazonas e do Manauara. Do Manauara tem dois pontos de venda. Vocês se cercam por todos os lados, né? É, a pessoa não pode ficar, não tem nem como dizer que não vai conseguir comprar o ingresso, em todos os lugares. Tem na Zona Sul, tem na Zona Centro-Sul, tem lá no site, tem em todo lugar. Faz o convite de novo rapidinho, Silvana, obrigada. Galera, é neste domingo vai ter o fenômeno Carlinhos Maia pela primeira vez em Manaus. Está estourando na internet, quem ainda não conhece o fenômeno que eu acho um pouco provável, é só entrar no Instagram dele, Carlinhos Maia Oficial. Você não pode perder, é a primeira vez dele com a sua rotina básica, vai trazendo a mãe dele, isso é importante dizer, ele traz a mãe dele que faz parte do cenário, que faz parte do show. A minha mãe também é uma comédia. Do Reinaldo. Então vocês não podem perder. Vem a turma todinha do Carlinhos e vão estar no domingo, nesse domingo, no Estúdio 5, a partir das 19 horas. Vamos lá, todo mundo vai estar esperando. Vai estar lá dessa vez, Márcia? Obrigada, Silvana, é lá no domingo, né? É assim, é. Talvez eu esteja lá dessa vez, né? Que a pessoa toda vez pura, né? Pois é. É porque... Gente, eu vou! Quem manda assim, eu vou! Eu vou! Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado, viu? Quem está fazendo a foto, continua fazendo, porque nós temos um par de ingressos para o telespectador do programa da comunidade. Faz a foto e manda para o WhatsApp. WhatsApp, ok? Obrigada, Silvana, obrigada.com, eventos, que sempre está por aqui, viu? Eu que agradeço. E esse é um dos nossos eventos. Se está aparecendo o outro, você aparece aqui também. É, tá bom. Obrigada. Olha, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer para você o motivo, todo mundo está querendo saber o motivo que esse homem, o motivo que esse homem, o Diego, o Diego, levou o Diego a matar o João Felipe, que é o maquiador que morreu com quatro tiros no fim do mês de agosto. A gente vai trazer para você informações daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Mas agora não é intervalo, o diretor acabou de dizer aqui no meu ouvido que não é intervalo. A gente vai trazer dica para você que tem do outro lado, fica ligado. Tá ligado? Então vem cá comigo que eu tenho uma super dica para você. Vem cá. Ei, olha só. Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com o Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu estou muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipomax. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina a gordura localizada e regula o intestino. Assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus, esse aqui, olha, ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Gente, presta atenção. Lipomax Shake é super prático. Ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipomax Plus e Lipomax Shake são a receita, aí os dois são a receita ideal para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque esse produto. 11 horas e 32 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco, vamos conversar com o governador interino, o Davi Almeida, que está aqui hoje para fazer um balanço sobre esses 124 dias, até hoje, né? A gente conta até hoje. 124 dias de gestão. O que é que ele vai trazer para a gente em todas as áreas do nosso estado do Amazonas? Educação, saúde, infraestrutura. Qual foi o trabalho que ele teve nesses dias todos que ele ficou à frente do nosso estado? É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. É daqui a pouquinho, depois do số 10 mil e-cheve. Mas mãos de Jesus. Marokal ironically 206. Marokal. 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 Abra Kommentar. Marokal.